O que é a cultura alternativa? Porque a gente é brasileira as coisas, né? Awake, e não é, é Awake, ifem, ish. Mas quem vai corrigir a gente é o proprietário que está ali fazendo... Olha que legal. Eu vou mostrar aqui para você o café. Tem essa parte. E é um café que fica dentro de um office center, uma coisa assim, Platinum. Aqui no setor de indústrias gráficas, eu acho que aqui em Brasília. E lá em cima tem uma parte que eu acho que estão usando hoje de camarim. Deve ser mais ou menos isso, sabe? Então, vamos conversar com ele. Me diz teu nome e me fala um pouco do teu café. Me fala quantos lugares tem no teu café. Me fala também qual é o prato principal do teu café durante a semana. Me fala tudo sobre o teu café, mas antes fala teu nome e um pouco da tua vida rapidinho. Beleza, meu nome é Guilherme. Estou aí com 28 anos. Sou proprietário aqui da Awake, que é uma cafeteria que está focada em servir o pessoal aqui mais local. O pessoal que trabalha no Platinum e no TJDF. Enfim, a história da Awake começou com um sonho bem antigo, assim, de querer, lá no futuramente, assim, quando eu estivesse mais velhinho, ter um espacinho de café. Só que esse sonho foi acelerado. Então, hoje eu consegui abrir a cafeteria. Hoje eu tenho essa cafeteria. E a gente está conseguindo fazer o rodal bem legal, bem aceitável. O nosso foco aqui principal é o café e a educação para o café especial. Então, todos os cafés aqui que a gente tem são de microterrifações, são de produtores familiares, é de agricultura familiar. Então, é toda uma estrutura micro para chegar nesse... No café macro? No que é o nosso café especial, né? Que é o nosso produto principal. Claro, como é uma cafeteria, a gente, durante a semana, tem alguns quituzinhos, uns bolos, algumas coisas salgadas que acompanham. Mas o nosso foco é o café especial. Então, vamos lá. Veganos, tem espaço? Veganos vai ter... Não, veganos não, infelizmente. Cílico? Agora... Desculpa? Cílico. Cílico é cheio de cílico? Sim, vai ter, mas é bem mais reduzido também. A gente não foca muito na comida vegana ou brucelíacos, porque é uma cozinha... A gente não tem cozinha e a gente precisaria de uma cozinha específica para essas pessoas. Até por conta de contaminação... Eventos culturais... A gente sempre tenta fazer workshops sobre café especial, workshops sobre a cultura do café. Enfim, sempre voltado mais para o café e sempre também tem espaço para as reuniões mais privadas. Bom, o prédio é bem comercial, então também tem o espaço para reuniões privadas. Durante a semana, tem vaga para automóvel? Durante a semana, a gente tem algumas vagas no estacionamento privativo. 15 centavos. 15 centavos, um minuto, infelizmente. Tem um outro do lado, que não é o do Platinum, mas tem um do lado, que é um pouquinho mais barato, 12 centavos. Ou correr o risco de tentar achar uma vaquinha aí no público. E você tem, por exemplo, você entrar de férias. Aí você tem uma... Substitutos à altura, que vão fazer cafés à altura. Sim, sim. Hoje eu tenho uma funcionária a mais, além de mim, que é a Thais Assumpção. Ela também consegue... Está altamente treinada, eu treinei. E a gente sempre está aqui fazendo cafés, fazendo experimentos, fazendo... Enfim, tudo que a gente puder fazer. Ela é da área gastronômica, ela é formada em gastronomia. Então ela é o meu bracinho direito aí da cafeteria e a gente dá conta de rodar aí, eu e ela. Você falou assim, alguns bolos que vocês servem. Pretendem ampliar o cardápio ou não? O cardápio a gente sempre tenta deixar ele sazonal. Sazonal. Então... Ficou frio, tal coisa. A gente já está no processo de reinventar o cardápio, porque realmente é um processo de reinvenção. Então a gente já está fazendo alguns testes por inverno. Então deve estar mudando algumas coisas aí já para julho e agosto. Beleza. Vou mostrar um pouco aqui o café para vocês, o que é possível mostrar. Está na montagem de um espetáculo e tal, essas coisas todas, né? De um sábado, onde fica bem vazio, não funciona, eu acho que as lojas e os escritórios do Platinum. Então vou andando aqui com vocês para mostrar um pouco esse café. Lá em cima eu não vou poder mostrar, porque a turma está se arrumando. Tudo é possível. Lá em cima eu não vou candidatar! E aí E aí E aí Obrigado.